Isso da casa é sorriso, isso é mesmo. Saia a noite, já lavaram os braços, a minha limpa resolvia além. E a pobre moça estava ali pensando que na cozinha não entrou ninguém. Mas isso um gato de camisa suja, pela dispensa com a gara entrou. Porém se as coisas se encontrou no meio, na carne seca com vontade e dor. Perdão, candorra, se que foi a carne, que tem com o rio bacalhau danado. Perdão, candorra, se que a deite aos peitos, perdão, candorra, farão desgraçado. De lontra roxo, pra que vence agora, comer a carne que eu ali deixei. Nessa dispensa que eu tirei a chave, sem mesmo os ossos eu sequer achei. Abriu-se agora a porta da dispensa, mas sobre Londra já não entras não. Foi a patroa perguntada, carne, e eu não sei o que te digo então. Perdi a carne, o bacalhau e tudo, o beijão preto e tudo mais que eu tinha. E tu canalha que roubaste o resto, me penetraste na dispensa guiinha. Ai, quantas vezes na banha de porco, tu me mandavas com morais, paixão. Caí no coto do vigário e peito, que me dirá de forte e mais feijão. Depois de tanto conversar fiado, a coxueira e o sujeito dela. Foram de novo como quem não quer, ser onde estava a principal panela. Perda o cantor, assim se foi a tarde, senti comigo, bacalhau danado. Perda o cantor, assim se arremia os peitos, perda o cantor, na parão desgraçado. Perda o cantor, assim se arremia os peitos, perda o cantor, na parão desgraçado. Perda o cantor, assim se arremia os peitos.